Pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui participando. Primeiro, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou esse cara feio aqui e fui o autor da lei que regulamenta os esportes eletrônicos no estado de Goiás e equilibra o desporto virtual com o desporto físico. Então, vamos chegar lá mais um pouco na frente. Travou. Aí. Eu, como nossa apresentadora disso, hoje eu sou vice-presidente da Assembleia de Goiás. Estou cumprindo o mandato de deputado estadual. Também fui vereador por nossa capital, Goiânia. Sou bacharel em História pela Universidade Federal de Goiás. Fui secretário de Estado de Cidadania e Trabalho em 2012 a 2013. E eu sou viciado em jogos, possivelmente como vocês. Não sei se vocês, nenhum de vocês tem a minha idade, todos são mais novos. Mas quando eu era adolescente, teve um torneio de 007 contra GoldenEye para Nintendo 64, numa loja de jogos que tinha no Goiânia Shopping, que era a única que tinha naquele momento. E aí eu joguei aquele torneio e fiquei em segundo. Perdi na final. E de lá para cá eu sempre jogo, sou entusiasta. Na época do Mirk, que é o antepassado do WhatsApp, a gente participava de um clã, de uma guilda de Age of Empires, onde era muito competitivo também e jogava sempre. Então eu sou muito viciado por jogos. Vamos começar falando sobre o mercado. Eu quis fazer a comparação aqui com o futebol, porque futebol, dentro dos esportes consolidados, é o mais tradicional, não só para brasileiros, mas também para europeus. E é o esporte que mais movimenta dinheiro, mais tem torneios, jogadores são muito bem pagos e é mais adaptável para a nossa realidade, para fazer a comparação do mercado dos jogos e o mercado do futebol. Então vamos por esse tema para poder explanar. Hoje, no mundo, o mercado do futebol, ele girou por volta, no ano de 2021, girou por volta de 300 bilhões de dólares. Isso é com premiações, vendas, arrecadação, receita, patrocínios e tudo mais. E o brasileiro... Perdão. 2020... Espera aí, saiu. 2020 girou aquilo, depois isso. E também o do futebol brasileiro, que é uma parcela daquilo, que girou 52 bilhões em 2021. E esses 7 bilhões e 200 foram arrecadados pelos 20 clubes que jogam a primeira divisão. Esse foi o estudo encomendado pela Confederação Brasileira de Futebol. E nós temos também o comparativo do que os esportes digitais giram de faturamento. A indústria dos jogos giram por volta de 175 bilhões, isso no ano passado. Esse ano, com certeza, ainda não tem, mas é maior a numerata. Levando em consideração, peguei três jogos que são muito populares, para a gente não falar de todos. O Dota 2, que é o que gira a maior premiação, ele girou 267 milhões de dólares no ano passado. O Pugbi Mobile, 15.7. O Free Fire, 6.2. E no Brasil, o faturamento foi esse, de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Aí, esse faturamento, mais uma vez, não é só premiação, é patrocínio que, às vezes, o atleta consegue. Por exemplo, o Follin consegue patrocínios individuais. Então, é só esses patrocínios, é o faturamento, a premiação dos jogos e tudo mais. Também vamos fazer um comparativo, para chegar na lei, do que ganha um jogador de desporto eletrônico, o que ganha um jogador de futebol, para a gente poder entender a necessidade de estudo. Aqui eu relacionei alguns jogadores do futebol brasileiro, de clubes locais, que jogaram no ano passado, retrasado, enfim, e de clubes também mais consolidados, como o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Bahia, e os dois times locais que jogam a primeira divisão, que é o Goiás e o Atlético. O que mais ganhou foi o Gabigol do Flamengo, que é 19 milhões de reais. O Fred Krims, que joga CS Goal, o sueco, ele arrecadou 2,3 milhões no ano. Então, para você ver, o comparativo dele seria o que arrecadou o Erle do Atlético, proporcional. Ou seja, está muito abaixo ainda do que a gente espera. Seguindo ali pelo Wolofmeister, que também é da Suécia, e o Fluxa, também da Suécia, que é o país que aparentemente mais premia e mais fomenta o desporto eletrônico. Também um fato interessante, o Bugha do Fortnite, o americano, faturou 19 milhões em 19 com 16 anos de idade. Falando aqui, mas possivelmente todos vocês já sabem disso, né? O Follen, que é o brasileiro mais bem pago, ele recebeu, faturou desde 2016 até hoje em premiações, 5 milhões e 800 mil reais, e o Psyco, 1,8. Para vocês verem, senhores, está muito... Um jogador de elite de futebol ganha 19 milhões. Um jogador de elite de CS Goal fatura 2,3. Isso era salário. Agora vamos para o que paga os torneios. O torneio Libertadores da América paga 25 milhões de dólares para o campeão. A Sul-Americana paga 5 milhões de dólares para o campeão. Copa do Brasil, o campeão fatura 80 milhões. O Brasileirão, o campeão fatura 33 milhões de reais. O Major de Dota, do ano passado, perdão, desse ano, pagou 18 milhões para o primeiro colocado. Ou seja, muito próximo de um torneio de futebol o maior do América do Sul. Ou seja, tem um mercado em ascensão e crescente. O Major de Dota, agora, que nós tivemos equipes brasileiras lá, que infelizmente não conseguiram chegar ao primeiro lugar, pagou 500 mil dólares. Esses dois de baixo, o campeonato de Free Fire e o de League of Legends, que eu relacionei, são campeonatos nacionais. Então, não são internacionais. Para vocês verem que já está tendo uma premiação legal para campeonatos regionais, nacionais, tanto de Free Fire quanto de LoL, que pagam por volta de um milhão de reais. E esses torneios também, boa parte deles são transmitidos por redes nacionais de televisão. Então, dando mais visibilidade para o esporte e dando mais aparência. Vamos entrar na lei. O porquê que nós apresentamos essa lei? O motivo dela. Pelo que vocês viram atrás. O mercado de esportes eletrônico é um mercado forte, é uma cultura forte. Os jovens de hoje em dia, eles querem ser jogadores profissionais de Free Fire, de LoL, de Dota, diferente do que era antigamente. Antigamente, a maioria absoluta dos nossos jovens, dos nossos garotos queriam ser o Neymar, queriam ser o Romário. Hoje, os meninos e as meninas querem ser um profissional de Free Fire, querem levar a vida jogando e ganhando pelo que fazem. Então, por conta disso, o Estado de Goiás tem uma lei, tem uma lei que regulamenta desportos, esportes em geral, e nós atualizamos ela no ano de 2021, que é a Lei 20.080. Foi aprovada pela maioria da Assembleia, pela maioria absoluta, e sancionada. O Estado de Goiás está entre os três primeiros estados do Brasil a regulamentar o esporte eletrônico como esporte. Perdão, cinco. Alagoas, Amazonas, Bahia, Paraíba e Paraná. Estado como São Paulo, Minas Gerais, não regulamentaram ainda o esporte como um esporte legalizado e regulamentado. Antes de avançar um pouco, para poder deixar uma informação aqui também, a parte de regulamentação, não é... porque me questionaram quando eu fiz a lei, não é a parte de você poder fazer com que o Estado regule o esporte eletrônico. Muito pelo contrário. Não é para você poder cobrar imposto em cima daquilo. Os impostos já são cobrados naturalmente das plataformas que existem, que são o CPMF, o ISSQN, as empresas que exploram os jogos aqui já pagam seus impostos. Então, os jogadores não pagarão impostos com essa lei regulamentada e aprovada como está. Isso é para que o Estado olhe para o esporte eletrônico e que ele entenda que uma equipe que se organiza para jogar um torneio de CSGO é igual um time de Karatê que vai participar de um torneio nacional. Então, o Estado... O Estado, ele pode oficialmente patrocinar, ele pode oficialmente fomentar as equipes de esporte eletrônico. Enquanto está voltando aqui, eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso. Para vocês terem uma ideia, o Estado hoje tem um programa que chama o Bolsa Pro Atleta que paga por volta de 6 milhões de reais dividido para vários atletas em três categorias diferentes. Isso está no slide, mas eu acho que eu vou falando aqui já. Essas categorias são de 250 a 750 reais que cada atleta recebe e a intermediária é de 500. Então, a nossa ideia com essa lei é fazer com que o Estado e também a Prefeitura de Goiânia possam fazer o incentivo. Liga aqui, está travado. Aí, chegou aí. Parece que está sem pilha. Aqui vai. Aqui, com essa lei aprovada, o gamer profissional pode concorrer ao atleta do governo de Goiás. Só que tem um porém para isso que eu vou citar aqui que é muito interessante. Nós precisamos ter organização. Para poder concorrer ao pro atleta, é necessário existir federação. Igual tem a federação de tênis, a federação de tênis de mesa, a federação de hipismo. Precisa ter uma federação. E a única hoje, até então, registrada na nossa região é a federação de futebol digital. Onde eles são organizados e eles trabalham com torneios de FIFA, de Pro Evolution Soccer. Então, para a gente poder formatar, como eu peguei o exemplo aqui do CSGO, para a gente formatar uma equipe de Counter-Strike e poder participar de um fomento do Estado, é necessário existir uma federação que abranja o Counter-Strike. Não é que precisa necessariamente ter uma para Counter-Strike, uma para Free Fire, outra para a Dota. Uma federação seria o suficiente. E para que isso aconteça, o que é necessário são as equipes organizadas no Estado, nós temos aqui o exemplo da Rensga, que é uma equipe muito tradicional aqui em Goiânia. As equipes se organizarem e formarem uma federação. Formando uma federação com um estatuto, um CNPJ definido, ela coloca lá quais são as modalidades que vão ser abrangidas no seu guarda-chuva. Então, você pode colocar ali 20, 30 jogos diferentes e também podendo ser modificado. Aí, feita uma federação, o atleta que joga profissionalmente, ele pode, tendo até 35 anos, que já não seria o meu caso, poderia concorrer a uma Bolsa Atleta do governo de Goiás. Que é um benefício que, nesse ano, já finalizou. O edital foi lançado em fevereiro e os benefícios foram definidos no mês de maio para junho. Então, isso seria algo para se organizar para o ano que vem, para os torneios do ano que vem. Está funcionando? Passa para frente, por gentileza. Aqui. É, aqui está isso que eu falei. Passa mais uma. Além de ter a federação organizada, é importante ter um calendário de torneios. Hoje, nós temos um torneio realizado no município de Goiânia, que é a Copa Goiânia de Esportes Eletrônicos, que está acontecendo. A primeira etapa dela, do Free Fire, foi na semana retrasada. Inclusive, o time do Atlético Clube Goianiense foi campeão dessa etapa. Vão fazer mais etapas e uma grande final. Então, o interessante já é organizar um calendário de competições, que seja, mas não precisa ser muito rebuscado, pode ser mais simples, mas um calendário formal. E aí, sim, o atleta, ao concorrer, ele tem que informar isso, se é um desporto coletivo ou individual. No caso do Counter-Strike, é uma equipe. Então, é uma concorrência coletiva. Se ele for jogar um jogo individual, como o Pugby, né, que joga de um, aí seria, ou também de equipe, mas aí pode ser individual. Também o Free Fire, da mesma forma, né, pode ser de um ou de equipe. Avança, por favor. Goiás já tem somente esta federação, que, pelo nome, eu não conheço eles, mas pelo nome, me parece bem claro que ela foca somente para os jogos de futebol, que são estes. Então, os demais não estariam contemplados. Então, o interessante é vocês que estão aqui acompanhando ou assistindo pelo YouTube, que têm interesse organizar para formar a federação para concorrer. Concorrer aos benefícios. Eu, eu acredito que citei todos os pontos, mas eu queria deixar aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, ou alguma, quiser saber de alguma informação, fique à vontade. Nenhuma? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Perfeito. Então, é isso, gente. eu queria agradecer. Deputado, eu tenho uma pergunta. O torneio, a equipe pode estar jogando aqui num torneio de fora ou o torneio também tem que ser realizado aqui? Em relação à competição da equipe, para ela ser cadastrada e vice-versa. Às vezes, uma equipe de fora, não tem como se instalar aqui. como que isso vai envolver o Estado? Não, para poder, isso para ter a Bolsa, né? Para poder concorrer a um benefício, ou seja, um atleta regulamentado, legal, reconhecido pelo Estado, nesse caso, não importa onde é o torneio. Só é necessário ter uma federação regional que tenha um calendário de torneios. Aí, a equipe ou atleta que está disputando uma competição lá dentro, ele fala, olha, eu quero a Bolsa. Eu quero concorrer a uma Bolsa atleta. Então, ele tem que concorrer pela federação, mas esse dinheiro que ele recebe pode ser para a viagem, ele pode receber esse dinheiro para poder comprar algum insumo, um mouse, um teclado, ou para poder se inscrever nas competições de fora. Então, isso não impede, pode ser em qualquer lugar. Essa Bolsa acumulativa, tipo, o Estado pode dar, a Prefeitura também pode dar a Bolsa? Ele pode receber duas? A Prefeitura pode. Essa lei, ela reconhece em todo o Estado de Goiás. Então, qualquer pessoa, ou qualquer equipe que jogue Free Fire, que jogue Counter Strike, que joga Dota, essa pessoa regulamentada, ela já é vista pelo Estado de Goiás como atleta. E não como um adolescente, um menino, é visto como um atleta. Então, ele pode concorrer. E as Prefeituras dos municípios, tendo um programa de fomento, não impede acumulação. Então, por exemplo, se ela concorreu e ganhou uma Bolsa para ganhar 750 por mês, para poder jogar o Dota 2, e ela concorre em Goiânia também e ganha, não impede. Pelo menos na legislação estadual. Na legislação municipal, eu não sei informar. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, gente, então é isso. Eu queria agradecer a vocês. Espero que possa ter explicado um pouco como funciona essa legislação. E se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco por aqueles telefones ou pelas nossas redes sociais. Pode entrar em contato, a gente responde sempre o mais rápido possível para poder tirar essas dúvidas. Obrigado, gente. Obrigado.